Amor, eu sei que faz tempo que a gente namorava e eu nunca tive a oportunidade de trazer você aqui no sítio. Então eu trouxe você pra conhecer a minha mãe. Essa chacra aqui é dela, você vai ver como ela é gente boa. E ainda mais agora que a gente tá novo, eu achei que agora era o momento certo pra me te trazer pra conhecer ela. Mas eu tenho certeza que você vai gostar, porque o povo daqui são todo mundo humilde também. E amor, ela mora assim nessas casinhas assim, é? Sim amor, aqui o pessoal não tem muitas condições, as casinhas deles aqui no sítio são feitas desse jeito aí. Mas são gente boa, são gente muito boa mesmo. Mas amor, aqui é cheio de mato, olha aí. Mas é assim amor, aqui no sítio as coisas funcionam assim, o pessoal tem a chacrazinha dele, ele planta as coisas dele. E consegue as coisas de comer e até mesmo pra vender pro pessoal da rua, entendeu? Tá bom amor, então bora, eu espero que na casa da tua mãe seja melhor do que aqui nessa rua, né? Amor, vai ser muito bom, você vai ver, minha mãe é gente boa demais. Olha amor, essa daí que é a casinha da minha mãe, né? Bonita, né? Bora lá pra gente falar com ela. Mãe, oi mãe! Mãe, oi mãe! Oxe, quem será? Você não tá esperando ninguém? Vou já lá ver. Meu filho, é você, meu filho, que saudade enorme que eu tava de você. Nossa mãe, eu também tô morrendo de saudade da senhora. Olha mãe, essa daqui é a Carol, a minha noiva. Eu trouxe pra conhecer a senhora. Prazer, minha filha. Eu trouxe um presente pra senhora. Ah, obrigada. Ah, meu filho, vamos entrar pra gente tomar um suco, vem. Tá bom, mãe, pode ser, a gente vai entrar, né amor? Mas amor, você não disse que a gente ia lanchar fora. Mas a gente fica rapidinho, amor, é coisa rápida. Mas eu não vou tomar muito do seu tempo, não. Vamos, entra. Vem, meu filho, senta aqui, ó. Nossa, tá quente aqui, né? Não, minha filha, porque é brasilite aqui. Ah, tá. Telha de brasilite, né? E a gente vai beber suco aqui? É sim, minha filha. Mas tá tão quente aqui. Mas é assim, é que a gente não tem outro lugar pra merendar. Bebe, minha filha, o suco, pode beber. Será que eu posso usar o banheiro rapidinho? Sim, minha filha, mas primeiro tome seu suco. Ah, mas eu queria primeiro ir no banheiro. Sim, minha filha, é lá fora, à esquerda. Ah, então tá bom, tô indo lá. Oi, alô. Você não sabe onde ele me trouxe. Não, se eu soubesse que a mãe dele morava nesse fim de mundo. Ai, não. Ela colocou um suco pra gente lá, que quando eu fui ver... Ai, chega, me deu quase vontade de vomitar. Não, meu Deus do céu. E as moriçocas aqui? Ai, é demais. E o calor é horrível. Não, eu vou inventar qualquer desculpa aqui pra ir embora. Olha, você me pega lá na esquina, tá bom? Eu não aguento ficar nesse lugar aqui, não. Se eu soubesse que era desse jeito, eu nem teria me envolvido com ele. Meu Deus, aonde eu vim parar? Pois tá bom. Pois é, eu tô agonhada com essa situação, é muito... Como é que é, Carol? Não, amor, era que eu só tava conversando um negócio aqui com a minha amiga. Então quer dizer que teu negócio é falar mal da minha mãe, é? Não, amor, você entendeu tudo errado. Olha, eu escutei direitinho do que você tava falando. Você tava falando mal da minha mãe, inclusive você tava falando mal do suco dela. Desde a hora que você chegou aqui, a minha mãe te tratou super bem e você faz uma coisa dessa, rapaz. E ainda tava com nojo do suco da minha mãe. Como que você pôde fazer uma coisa dessa, rapaz? Você pensa que eu não ouvi não você falando aí pra não sei quem aí que esse bebê suco ia dar vontade de vomitar em tu. Olha, desde a hora que você chegou aqui, a minha mãe tava te tratando super bem. E aí você pega e faz uma coisa dessa, rapaz. Quer saber de uma coisa? Tá vendo essa aliança bem aqui, ó? Pega. Porque eu não quero mais nada com você, não. Eu não aceito que ninguém fica falando mal da minha mãe e fica com nojo das coisinhas dela, não. Porque ela deu tanto trabalho pra conseguir isso. E aí você pega e fica falando uma coisa dessa. Pega essa aliança aqui, ó, e faz. Porque eu não quero mais nada com você, não. Vai, 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 vai. Tudo bem, é você quem sabe. E eu que não vou ficar aqui mesmo. Eu sei que Deus vai te dar uma mulher que gosta de ti e que te valorize pelo que tu é, não pelo que tu tem. Eu sei que tu vai ser feliz um dia ainda, vai dar tudo certo. E aí? E aí? Tá, tá?